Nesses últimos 10 anos, eu acho que desenvolveu muito a agricultura familiar, né? Na questão dos empréstimos, né? Que o pessoal pegava empréstimos para a agricultura, isso também ajudou muito. A questão também desse programa de Água para Todos, né? Que isso ajudou muito o desenvolvimento da agricultura familiar. Esse programa, que eu digo, de Luz para Todos, foi também um grande desenvolvimento para as comunidades rurais. Que se não houvesse esse programa, eu acho que nas comunidades rurais da roça, né? Que tem um pouco, não poderia, nunca ia existir luz. E aí, com isso também, essa questão ajudou muito no desenvolvimento da agricultura familiar. E aí, com isso também.